Pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula, mais um simulado aí. Quase chegando ao final da aula da Luísa, né? Graças a Deus. Luísa está completando hoje, 17 e 18, né? 18 aulas hoje, então, vou pegar o cronômetro aqui. Está na mão, a hora que estiver pronta, tá? A hora que estiver pronta, Luísa, pode iniciar. Começa o simulado, pessoal, daquele jeito. Não vou falar nada, né? Se quiser falar é você. Se quiser falar, você não liga nada, não é? Está vendo? Estou muito longe. Pessoal, 4. Não, não. Quero começar de novo, Rafa. Vai, vai que você consegue. Se vira nos 30. Se vira nos 5, né? 5 minutos. Não se vira nos 30, se vira nos 5. Eu vou fazer nos 5, eu acho. Porque eu estou muito longe. Será que quando você está muito longe, você tem que deixar passar mais? Ou não? Vamos descobrir. Acho que deu. Se eu for bater, você não vai falar nem se eu for bater? Não. Que isso? Sem pó agora. Agora é hora de... A ajuda dos universitários não está valendo. Eu já te dei uma ajudinha até agora, né? Tem que bater na linha. É, é bom tocar, né? Mas se não tocou e alinhou, está bom também. Isso aqui... Vai estar alinhado? Vai estar alinhado, cara. Vai estar alinhado, cara. Que vida difícil. Se eu for para trás, vai dar uma? Eu não passo assim na faixa. Se tiver nessa faixa, o que você acha? Você está alinhado na faixa? Não, eu acho que não vai dar. Está em cima da faixa, mas eu acho que... Não sei, cara. Eu vou finalizar. Tá. Beleza, aqui você vai tirar e entrar de novo. Porque ela estava ok. Você foi fazer e quer ir corrigir e deu... Mas estava torto. Agora você acabou de tirar a frente fora. Vamos fazer a segunda tentativa. Tirar e entrar de novo. Aqui está aqui. E a toda tentativa está claro. O que é isso? Que nervoso Ai, por que não vai? Rafa Cuidado, preste bem a atenção O que você está fazendo agora? Por que? Você me assusta, não é para deixar eu fazer? É, eu estou falando, mas pensa no que você tem que fazer Precisa fazer arte Nossa, você está fazendo eu usar o meu cérebro Mais do que eu queria Eu perguntei onde, cara Mas 5 minutos também já foram faz tempo Por que? A ideia de que vai ser fora Sim Você não pode falar pra mim Que é simulado que você tá gravando Se você não falar, aí eu Aí você consegue Tá bom, na minha cabeça tá certo Pode tirar Ai, é 5 minutos pra pôr e pra tirar Caralho Ficou desligar É? Por quê? Porque já deu tempo Já deu tempo Lá no Detran ela vai mandar se desligar aqui E ó, vai ser uma grossa, né? Ai, não quero Tá, desliga então, só sai Sem desligar Tá bom, mas a gente pode, tipo, acabar a prova ou ela vai mandar ela descer? É, vai mandar ela descer lá no meio da vaga Desliga o carro e desce Estourou o tempo e acabou Beleza, 5 e 40, tá? 5 e 45 Gastou até aqui Você conseguiria dentro do tempo Aquela hora que você começou E agora que eu faço E ficou enrolando Aquela enroladinha que você deu Foi crucial, tá? Nossa, minha primeira baliza eu demorei 2 minutos E agora eu demorei 5 e 40 Agora... Vamos fazer o seguinte, né? Então... Agora você vai dar ré Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui Não, agora daqui nós vamos pra terra de rua Então aqui, pessoal, é o seguinte Eu vou comentar aqui sobre a baliza da Luísa já É... Acontece, já aconteceu com o aluno meu assim lá no Detran do quê? Ele tá com o carro certinho dentro da vaga É neutro e freio de mão finalizar Ele ficou na dúvida e foi querer mexer no carro Foi o que a Luísa fez O carro tava ok Pegando... Pelo do Detran estava pegando a faixa Parecia um pouquinho da faixa Mas a outra metade estava pegando Aí ela ficou na dúvida, né? Aí mexeu no carro Finalizou com a frente torta pra fora Aí tem que tirar e entrar de novo Foi o que você fez, né? Aí na hora que ele tirar e entrar de novo Tem que mandar ver Sem dó Tira o carro, vem Se tivesse feito, né? Não ficasse dando aquela enroladinha Você tinha conseguido ir dando tempo Mas beleza Pré-simulado, né? Fizemos baliza antes disso Pra treinar, né Luísa? Conseguiu fazer as balizas belezinhas Na hora da pressão Acontece Ou que acontece na hora do exame É... Não consegue agir sobre a pressão, né? Trabalhar e pensar certinho ali, galera Todo mundo consegue Só que a hora que coloca uma pressão em cima Acaba ficando mais difícil, né Luísa? Sim E agora a gente vai pro teste de rua Pré-simulado de rua Próxima aula a gente vai fazer o teste final dela Vou descer do carro E você vai pensar sozinha na próxima aula, tá? Próxima aula A primeira baliza vai ser valendo Hoje eu deixei você treinar, né? Você fez umas três balizas antes dessa Aí na hora da valendo Deu ruim Ai... Mas... Treino é treino, jogo é jogo Estamos simulando aqui... Mas eu tô parando muito longe desse carro Não tô... A gente tá mais próxima, tá? Tá aí um dos erros que o carro fica fora da faixa lá no Detran, viu pessoal? Já aconteceu com muitos aí que tá assistindo, eu tenho certeza Na hora de colocar o carro dentro da vaga no Detran Ficou fora da faixa Foi no mesmo? Ficou fora da faixa por quê? Porque não aproximou o suficiente, né? Ela mesma percebeu que tava longe Nessa hora tem que fazer o quê quando ficar longe? Deixar esconder mais Ela até sabia o que tinha que fazer Mas ficou na dúvida Não pode ter dúvida nessa hora Parei longe? Deixa passar mais Esconde mais Que daí você vai compensar E o carro vai pegar a faixa Beleza? Tá Partiu até de rua então, galera Vamos simular a rua agora Não, só na rua agora A hora que a gente chegar na área de exame Tá Beleza? Até daqui a pouco